Será que existe uma forma de desejar um Feliz Natal em Élfico? Michael Vonney, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e surgiu de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, cometem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que se quiserem fazer parte da membership do TT, só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não se esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados, aqui embaixo, na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Esse é um episódio especial. Chegamos ao vigésimo vídeo da série TT Languages. Agradecemos a todos desde já o apoio imenso que a comunidade Tolkien Talker nos deu e as sugestões que nos chegam o tempo todo de pautas de interesse. E, por coincidência, estamos nos dias que antecedem o Natal. Assim, com esse episódio diferenciado, marcamos também essa data comemorativa e aproveitamos para desejar muitas boas festas a todos os nossos espectadores e membros do Tolkien Talker. E o faremos bem no estilo TT Languages, com um pouco de ambientação histórica e, claro, a parte de algo composto por Tolkien com uma pitada linguística. Uma carta que ele escreveu em 1963, sobre a qual ninguém sabia até três anos atrás. Vamos lá, então? Eu, por acaso, não sou cristão, mas budista. Mas, como brasileiro, comemoro essa data como parte de nossa cultura e como oportunidade para estar junto da família e amigos e agradecer por mais um ano que chega ao fim. Tolkien, por sua vez, era bem católico, mas também reconhecia muitas das lendas e símbolos que rodeavam essa data comemorativa, muitos dos quais têm origens que remontam antes do advento do cristianismo. Pouco se sabe sobre a real data do nascimento de Jesus, mas é consenso que sua comemoração em 25 de dezembro, ou 6 de janeiro, no caso dos ortodoxos, tem origem no sincretismo com práticas anteriores à religião cristã. De uma forma geral, podemos afirmar que a escolha dessa data se deve a coisas bem concretas no mundo natural. O solstício de inverno no hemisfério norte, é claro. Nessa época do ano, e de forma mais pronunciada, quanto mais longe se está da linha do Equador, é quando a duração do dia e da luz do sol é a mais curta do ano. A escuridão da noite mais longa, o frio mais intenso. Numa civilização anterior à iluminação artificial, podia ser uma época bem sombria e amedrontadora. Só que chegava o final de dezembro e isso tudo começava a se reverter. O sol começava a ressurgir, cada dia durando um pouquinho mais. Civilizações antigas comemoravam, então, o triunfo da luz sobre as trevas, o renascimento do sol divinizado. Os romanos davam até um nome divino a ele, Sol Invictus. E o Dias Natalis Solis Invicti, dia do nascimento do sol invicto, feriado criado oficialmente no ano 274 em Roma, se comemorava em 25 de dezembro. O imperador Constantino, convertido ao cristianismo, fez no ano 336 o sincretismo dessa festa muito popular no império com a comemoração do nascimento de Jesus, de forma a tornar a nova religião oficial de Roma mais atrativa à população. Essa época do ano é conhecida entre os povos de origem germânica como Yul, ou Yuli, escrito assim em português, por orientação do próprio Tolkien. Embora na atualidade essa palavra meio que virou o sinônimo de Natal e dos dias em torno dessa festividade cristã, ela tem origem pagã. Ela descende da palavra proto-germânica Yerhulam, que significa festividade e festival. A que festival eles se referiam? A esse arquétipo do renascimento da luz após uma longa noite. Na civilização nórdica, nessa época do ano, se comemorava o deus Odin e sua caçada selvagem, em que ele teria passado dias voando pelos céus em um cavalo de oito patas, Sleipnir. Odin, nessa forma, era chamado de Iolnir, aquele que traz o Iol, Yuli, às festividades. Não confundam, por favor, com Matelo Mjölnir, que tem uma etiologia bem diferente. Agora que conhecimos a origem do termo Yuli, que aparece no escrito de Tolkien, podemos prosseguir. Aqui no Tolkien Talk, o tema de Natal já apareceu em diversos de nossos vídeos, indicados aqui à minha volta e com links na descrição logo abaixo. A maioria deles se deve ao fato de o professor, um contador de histórias nato e um pai amoroso, ter entretido seus filhos pequenos entre 1920 e 1943, com lindas cartas ricamente ilustradas, enviadas diretamente pelo Papai Noel e seus ajudantes, contando ao longo de décadas uma intrincada história das peripécias do bom velhinho no Paulo Norte. Assistam aos vídeos indicados para conhecerem mais a respeito desse pedaço da obra de Tolkien, que muitos no Brasil ainda desconhecem. O termo Yuli também aparece no legendário. Como não havia cristianismo e, portanto, não havia Natal na Terra-média, Tolkien atribuía a esse termo um sentido um pouco diferente, mas inteiramente embasado naquilo que falamos no começo do vídeo. Como podem ver também nesse TT raiz, Tolkien chamava de Yuli o último dia do ano e o primeiro dia do ano novo no calendário do condado, equivalente no nosso calendário aos dias 21 e 22 de dezembro, e as festividades também que ocorriam nesse contexto entre os hobbits. O festival em si durava seis dias, os três últimos do ano que terminava e os três primeiros do ano que começava. E se chamava Yuletide, em inglês, ou época de Yuli, em português. Como essa discussão sobre o Natal e Yuli se encaixa naquela carta que mencionei lá no início? Para chegarmos lá, falemos um pouco sobre essa surpresa que toda a comunidade tolkienista recebeu em 2019. Nesse ano, apareceu na celebrada Casa de Leilões Christie's em Londres um manuscrito de três páginas. Esse documento foi posto à venda, aqui eu mostro a reprodução do catálogo original da Casa de Leilões, e foi arrematado em julho de 2019 pela bagatela de 6.875 libras esterlinas, mais de 44 mil reais na cotação atual. Eram duas cartas enviadas juntas por Tolkien para o entusiasmado jovem leitor de O Senhor dos Anéis Jonathan Hepworth e seu pai. Ao pai, Tolkien elogia o filho, mencionando como ele lhe havia mandado um cartão com inscrições e runas, perguntando a ele se ele também conseguia escrever em letras élficas. Ao filho, Tolkien agradeceu a carta que recebeu dele e um desenho que ele fez de Mordor e da Montanha da Perdição, o vulcão Orodroin. Ele fala um pouco também de um outro desenho feito por Jonathan do Um Anel e dos Três Anéis dos Elfos, indicando, no entanto, que eles não deveriam ser colocados dentro de Um Anel submissos a ele, como Jonathan havia desenhado, mas do lado de fora, contrapondo-se em atitude de desafio. Menciona para isso as sobrecapas que ele desenhou para os volumes de O Senhor dos Anéis com essa simbologia, e lamentou que a ilustração não tenha sido aproveitada da forma correta. Na edição a que ele se referia, mostrada aqui, a editora cortou dois dos Três Anéis. Já a edição de luxo do Box Preta aqui da HarperCollins Brasil resgatou essa ideia original de Tolkien e reconstruiu a ilustração como ele a desejava. Por último, Tolkien aproveita a data da carta, 18 de dezembro de 1963, para desejar a Jonathan e seu pai um feliz Natal. Vemos esse final da carta, que é o que nos interessa mais aqui no TT Languages. Tolkien escreve, Notem que ele escreveu a frase em Quênia também em letras élficas Tenor, embora de uma maneira um pouco peculiar. Como Quênia tem muitas vogais A, como ele mesmo escreve nos apêndices dos Seus Anéis, essa vogal era frequentemente omitida, como é aqui nesse exemplo. Ele também faz algumas escolhas pouco ortodoxas de letras, mas isso é muito complexo para discutirmos aqui. Analisemos palavra a palavra essa frase. Ela é na verdade bem simples. Nae é uma partícula que introduz um desejo, uma vontade para si ou para a outra. Lhe é o pronome pessoal da segunda pessoa do singular, tu, na sua forma isolada. Hiruva é um verbo. A raiz hir tem o sentido de encontrar e o sofixo uva é o marcador do tempo futuro. Esse mesmo verbo a gente encontra no lamento de Galadriel, aquele onde aprendemos a palavra Namárie, Adeus. A frase lá é Aerea é um adjetivo, abençoado ou santo. Amanar é um substantivo composto do prefixo Am, com a ideia de subir, subida, e Anar, o nome do sol em Quênia. Amanar, assim, é como Tolkien traduziu Yuli, a festividade que comemora o ressurgimento do sol no ano. E foi assim que apenas em 2019 nós descobrimos como poderíamos desejar um feliz natal e de uma forma que poderíamos escrever como canônica, da pena do próprio autor. Aerea Amanar. Esse é apenas mais um exemplo de como Tolkien adorava receber cartas de leitores e como ele se esforçava ao máximo para responder com esmero cada carta individualmente. Muito dessa correspondência foi mantido pela família e o spoiler do autor e foi compilado por Humphrey Carpenter no volume Cartas de JR Tolkien, que esperamos ver reeditado no Brasil no futuro próximo. Mas muitas delas só existem com aqueles que as recebiam de Tolkien e as mantêm como tesouros familiares. Vez ou outra alguma ressurge em exposições ou leilões como essa e os estudiosos do professor ficam empurrosa. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscrever ali no canal. Se certifique de nos seguir em todas as nossas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook para saber antes de todas as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. Airea Amanar. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.